Língua pra fora, vai tesão! Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Que dia? É só o maior Quero te beijar, quero te beijar, quero te beijar Eu te desejo, 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 desejo todo dia Quero exorcizar todos os cão da vida Ah, pra porra Que susto, mãe Vamos pegar essa pitareira aqui dentro da porta da minha casa, hein? Nossa, queria ter força pra tirar essa imagem da minha cabeça, sabe? Olha, sinceramente, duas empata, vocês Olha aqui, então pronto, empatou o jogo, vambora, cata teu rumo Ô, ô, sagrinha, não, eu vou ter que explicar É que eu não posso ficar sozinho com o Brit, entendeu? Que aí eu fico sozinho com o Brit Vai me dando um negócio, tesão, né, Brit? É, deu tesão, subiu o peruzinho, então sobe a escada da tua casa Tá bom? Bora, bora, bora Vocês casaram, vivem aqui? Que isso? Querida, que casaram, mó Itamaruca Que acho que eu e Viu, se a gente não somos casados A gente somos ajuntados É Não é? Que acha que a gente se amamos, querida? E quando a gente se amamos, a gente não precisamos de papel Querida, até minha bundinha precisa de papel Falar nisso, mãe Te dá um toque, tem que trocar esse papel higiênico do banheiro Tá deixando minha pele pinicada É mesmo Ai, eu vou Eu comprei o papel áspero pra pinicar minha bundinha Ai, você gosta? Eu gosto de pinicar, qual que é o problema? Não está satisfeito com a porra do papel da casa? Vai pra tua casa e compra uma porra de um papel de folha a dupla Nossa, ai que fofa Mãe, te vi um insight O que que é? A Brit podia ser essa noiva que a senhora tanto sonha Mas aí não é sonho, é pesadelo Mãe Talvez, Brit, não é de todo ruim não, hein? É Porra, porra O que é, mãe? Vai com calma, cacete Eu acho que ela podia ser assim O que que é que eu tinha que... Ela tem potencial Hã? Agora tu não... Agora que tu não se incomoda se tu casas ao invés de estar com o véu Tu botar um capacete de MDF Acabou a pareçadinha? Acabou Acabou Noiva, sabe? Não, não, não Peraí, gente Agora cê senta que eu vou falar um negócio Pra mim não dá pra casar agora não Porque meu testamento já tá comprometido Minha herança também já tá toda comprometida Minha raquete de mosquito Minha coleção de revistas de sacanagem Porque agora eu faço minha sacanagem É ao vivo Para com isso! Não, mas é mesmo, né? Olhar pra cara da Brit e falar Porra, sacanagem Ah, mãe Aqui Vamos então aceitar essa proposta? Não, cara, vamos assim A gente vai se casar E aí a gente vai o quê? Será de uma vez por toda essa nossa união Esse nosso amor? Peraí Você tá falando se era um trendês, Brit? É, eu tô É o que eu mais sonho na minha vida Ai, depois, Michael A gente podia fazer aquele nosso projeto de termos bacuris Claro Correndo Nossa Esquece a coisa do projeto do bacuri Não tem filho, não Queridinha Você tá muito enganada Como diz aquele poeta Me desculpa, é bonita O marcarismo é fundamental, querida Não Uhul É, uhul Uhul Esse pó como se esse tudo Recebeu Recebeu Você é bravo Olha aqui, na verdade A fraternidade me convenceu Eu vou fazer esse casamento teu, tá bom? Tá de bom Grosso